Fala, galera! Beleza? Lucas Silva aqui mais uma vez, trazendo hoje pra vocês uma dica muito legal, né? O segredo pra você conseguir tocar com a sua guitarra nas suas costas. Vamos lá ver e sacar como é que é essa ideia aí. Então, a princípio, parece mais difícil do que é. Posso garantir a você que não é tão difícil quanto parece, né? A galera olha e fala, meu Deus, olha, o cara tá tocando com a guitarra atrás das costas, mas... Pera aí, existe um segredo, né? Uma macete ali que vai fazer isso ficar muito, muito fácil pra você. É só você pegar, treinar que você vai conseguir fazer, né? Se você quer chamar atenção, porque a gente vê que tocar com a guitarra atrás das costas nada mais é do que uma forma de você chamar atenção. Não tem nada de especial, não tem nada de diferente. Tem nada de nada. É só chamar atenção. Você vai fazer a mesma coisa que você faz com a guitarra aqui, só que nas suas costas. Então, eu separei dois vídeos, um do Jimi Hendrix e um do Slash, fazendo essa onda aí ao vivo. E o segredo a gente vai começar a captar ali quando eles estão fazendo. Eu vou mostrar a vocês o vídeo dos dois e aí a gente vai parar pra analisar e ver o que é que tá acontecendo ali de verdade, tá? Vamos ver primeiro o vídeo do Jimi Hendrix. Vamos lá. Sacou aí? Ele faz uma coisa que é exatamente a mesma onda do que o Slash vai fazer também. Se você parar pra prestar atenção, tem uma coisa ali semelhante. Vamos ver o do Slash agora. Então, se você não conseguiu captar mais ou menos o que é que eles fazem pra conseguir fazer isso, de tocar com a guitarra lá em cima, eu vou lhe explicar agora o segredo. Porque o segredo é isso. Porque a gente vai ver o vídeo de pessoas fazendo, tocando com a guitarra lá em cima, né? Mas não vai ser nada além disso que eu vou lhe mostrar aqui. Muito além não. Dificilmente você vai ver alguém tocando alguma coisa a mais disso. Mas na maioria das vezes é apenas esse segredo. Qual é o segredo? Vamos lá. Vou mostrar pra você. Digamos que eu tô lá tocando uma música em Ré menor e quero no meio do meu improviso, no meio do meu solo, eu vou lá e boto a guitarra lá em cima e começo a solar. O que é que faz com que eu possa fazer isso? É a posição da mão. Por exemplo, se eu vou tocar esse lick aqui. Repetidas vezes, né? Como acontece na música. Você tá lá no meio e faz o solo. É um lick aqui no final da pentatônica. De Ré menor. No modelo de Mi, né? No modelo 3. Se eu quero fazer isso aqui. Eu posso simplesmente fazer esse lick aqui com a guitarra nas cortes. Por quê? Porque a posição da mão não tá mudando. Então assim, a minha mecânica, ela não vai mudar, né? É tudo decoreba. Se você sabe fazer isso aqui. E você leva a guitarra pras costas já com a mão bem posicionada. É só fazer a mesma coisa. Então o que a gente nota de semelhança no vídeo dos dois é que ambos estão fazendo um lick repetitivo. Muda uma nota ou outra, mas é algo repetitivo. E é na mesma posição. A mão dele não tá mexendo. Então ele fica com a mão colada aqui. E ele sabe que as notas da escala estão aqui. Obviamente, eles já tocam isso há muito tempo. Então, a mesma coisa de você tocar a guitarra lá atrás é você tocar sem olhar pro que você tá fazendo. Então se eu sei que aqui tá a escala de Ré menor Aí eu já toquei isso muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes Eu sei que a posição das notas tá aqui. Eu não preciso mais tá olhando pra isso aqui porque eu já fiz isso inúmeras vezes. Agora, se você ainda tá começando a treinar ainda tem dúvida, tem que tocar a escala isso aí realmente vai ficar muito difícil pra você conseguir fazer porque se você já tem dificuldade de fazer aqui lá vai ser pior ainda, né? Porque você tem o fator de todo o mecanismo de colocar a guitarra aqui e tal e tudo isso dificulta um pouco. Mas como eu disse, não é nada absurdamente difícil como parece. Tipo, meu Deus, ele tá tocando com a guitarra atrás das costas. Então é isso. Se você sabe a posição da mão que você tem que ficar que você tem que fazer não tem nada mais além disso, entende? Se você decorar bem a posição da mão, acabou. Não tem mais o que fazer. Por exemplo, eu vou fazer outro lick aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Tá. Se eu sei que a mecânica é só isso aqui é só pegar exatamente isso deixar já a minha mão bem posta lá no lugar da pentatônica, da posição e fazer a mesma coisa aqui. Entende? Então, assim, não é tão difícil quanto parece. É repetição. Eles não vão fazer nada mais além disso. Pode ser que eles estejam improvisando. Então, como eu já disse se eu sei que as notas da pentatônica tá aqui é só eu usar isso aqui, cara. Minha mão vai tá lá paradinha, boa. Agora o que você não vai ver? Você não vai ver um cara andando com notas no braço todo fazendo lá atrás. Por quê? Porque é extremamente difícil anatomicamente falando. Não é que, meu Deus, o cara é o Deus porque o cara vai conhecer. Não, porque a anatomia de usar a guitarra aqui é uma coisa que não vai lhe ajudar a andar lá em cima e subir e tal. Entende? Então, é isso, cara. Se você vai ver a nota a partir de agora toda vez que você vê um guitarrista fazendo esse tipo de coisa você vai ver que ele tá apenas repetindo um lick subindo e descendo na mesma regiãozinha do braço vai mexer um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá minimamente. Ele não vai andar o braço todo ele não vai fazer um solo extremamente ah! Ele só vai fazer aquilo ali pra chamar a sua atenção e acabou. Então, se você quer fazer isso aí na frente seus amigos quer chamar a atenção e tal pratica! Pega um lick específico numa pentatônica lá, por exemplo como eu já mostrei aqui de ré menor repete isso aqui ó! Normalmente sem botar a guitarra nas costas se você consegue fazer isso aqui tranquilamente sem estar errando a mais e tal você começa a tentar segura já os dedinhos na posição que tá aqui bota lá e faz a repetição ó! Eu confesso a você que foi mais difícil pra mim ficar sustentando a guitarra lá em cima do que realmente tocar porque realmente o peso lá e você não tá acostumado a fazer esse movimento realmente foi mais difícil mas cara não é nada mais além disso beleza? Se você quer fazer é só praticar que você consegue então beleza? É isso aí nada mais além disso se você conseguiu ou se lhe ajudou deixa o like aí se inscreve ativa o sininho pra saber quando eu postar vídeo novo beleza? Evoluir é preciso vamos nessa!